Som, oi, oi, veste, som, um, dois, a, a, oi, oi, sol, som. Pode baixar mais. Pronto, tá bom. Pode baixar mais. Olha aí. Cabeça? Cabeça. 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 Vim com minha bandeira, eu sou brasileiro, eu nasci assim. Sou cartelo nas mãos de aleijadinho, escupindo a queimada de craxé. Eu sou vós, reinações de narizinho, sou lavado igual lindo do trimestre. Salve-se, meu padre, meu padrinho, pela areia que passa tanto reta. Deste tempo em que a terra era tão feita, sem trofeira, primeiro, nem segundo. Lá do sol, sou do tal, terceiro mundo, igual se o mapa que era um do planeta. Sou de qualquer lugar, sou minha nação, tenho só muito sonho e o mapa do mundo em minhas mãos. Por onde eu passava, vão lembrar de mim. Vim com minha bandeira, eu sou brasileiro, eu nasci assim. Vim com minha bandeira, eu sou brasileiro, eu nasci assim. Vim com minha bandeira, eu sou brasileiro, eu nasci assim. Obrigado. 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 Obrigado.